E aí, de boa? Eu sou a Nath e hoje, gente, eu vim trazer pra vocês o vídeo da mala maternidade do Noah. Eu sei que eu tô bem atrasadinha, já tô no nono mês, gente. Então, a gente vai começar mostrando a primeira malinha, tá? Essa daqui foi a mala que eu escolhi pra ele. Tá vendo? Ela não é muito grande, também não muito pequena. Falam que ela é grande, mas eu não acredito que seja, porque, gente, eu ainda acho que ela tá um pouquinho pequena. Ela poderia ser um pouquinho maior, sabe? Mas, então, bora lá. Gente, aqui na primeira parte, assim que abre, eu coloquei as trocas e também o cobertor aqui dentro, que foi a única coisa que coube também. Aqui do lado de fora, eu coloquei as coisas de higiene dele, sabe? Nossa, dá muito calor aqui, gente. Muito calor. Bom, vamos começar, né? Primeiro, gente, lembra que eu ensinei vocês a fazer... Ai, deixa eu tirar daqui que tá pesado. Lembra que eu ensinei vocês a fazerem esses saquinhos? Olha como ficou. Eu sei que tá meio amassado, gente. Por quê, né? Porque eu arrumei essa mala, gente, correndo no dia, eu acho que foi o quê? Faz umas duas semanas ou uma semana e meia, mais ou menos, que eu fui correndo de noite, de madrugada pra maternidade. Porque eu achei que já ia ganhar, porque eu tava sentindo muita dor, muita dor. Acabou que eu voltei de lá com dor, sem remédio e nada do nona ser. Mas isso, gente, eu vou explicar pra vocês direito no diário, tá? Agora, aguardem aí, porque tem muita coisa pra eu contar pra vocês. Nesse daqui, que eu coloquei logo por cima, eu anotei aqui, coelho, pano de boca e toalha com capuz. Eu coloquei dois coelhos, dois panos de boca e uma toalha só com capuz pra eles. E, gente, lembra desses saquinhos aqui que eu falei que eu tinha feito pra vocês? Gente, eu achei que ficou super incrível, deu super certo, viu? Então, ó, façam aí que vocês não vão se arrepender. Ah, gente, eu vou deixar passando aqui do lado as fotinhas, tá? Das coisas, porque... Me desculpa, gente, mas eu não quero abrir, porque eu tô super cansada. Eu não consigo nem respirar direito. Ele já tá me tomando até o fôlego, tá? E se eu abrir, depois eu não vou conseguir guardar de novo. E vai que ir, né? A qualquer momento é hora, então vamos com calma. Bom, essa daqui é a primeira troca dele. Ai, gente, que amorzinho. Ai, tô apaixonada pelas coisinhas dele. Olha só. Eu escrevi aqui, primeira troca, Nua. Então, gente, na primeira troca eu coloquei macacão, toca, luva, meia e a fralda. E o bode e o mijão também. O mijão que eu coloquei foi com o pé. Eu vou deixar passando aqui a fotinha, tá, gente? Pra vocês verem direitinho. Porque eu tirei foto de todos, já que eu não ia abrir. Mas, então, foi isso na primeira troca. A segunda troca, eu escolhi o macacão azul. Gente, todos esses macacões que eu escolhi pra ele, lá na maternidade, são de plush, tá? Porque eu achei que ia ficar mais fofinho. Mais quentinho também. Por conta de ser maio e tá ficando frio, sabe? Nessa daqui eu coloquei esse bode que o papai quis, sabe? Papai. Gente, eu tinha montado com outra peça. Porque eu tinha esquecido desse bode. Aí, o que que o Adriano fez? Ele foi lá e falou. Mô, bom saber que você não vai colocar aquele lá. Bom saber. Aí, gente, tive que pôr, né? Porque eu amo. Aí, ele ficou todo bobo depois. Aí, eu coloquei esse macacão azulzinho por cima. Esse bode vermelho que tá passando aí. A calça vermelha também. Aí, gente, eu coloquei o quê? Esse macacãozinho azul que tá passando aí. O bode e a calça vermelha. Gente, eu achei que ficou muito fofo. Muito fofo mesmo. E a fralda, como sempre, tá? Essa aqui foi a segunda troca e eu anotei aqui na frente. Então, gente, na terceira eu coloquei esse macacãozinho azul. Azul marinho com branco. Nossa, eu achei ele extremamente fofinho. E a roupa de dentro, gente. Olha que gracinha. Ai, gente, olha esse bodezinho. Com essa faixa preta no meio, gente. É o amor da vida, né? E é toda branquinha a troca de dentro. Só tem as partes das luvinhas. Essas coisas que é azul mesmo. Porque eu achei que ficaria bonitinho, diferente. Nossa, gente, eu tô meio esquecida das coisas. Quer dizer... Ah, tá. Todos eles são tamanho RN, tá? Eu peguei tamanho RN porque eu tenho quase certeza que ele não vai ser gigante. Ele não vai ser muito grande. E a fraldinha. Essa fralda que eu escolhi, que eu esqueci de dizer, é da turma da Mônica, da Hug, sabe? Eu peguei tamanho RN também que vai até os 4kg. Eu acredito que ele não vai nascer com mais de 4kg. Então, eu acho que essa vai servir perfeitamente pra ele. E agora, gente, a saída de maternidade dele. É essa daqui. A etiqueta. Essa é a única... Essa é a única troca que ele tá sem calça com pezinho, sabe? Ele tá sem pezinho porque eu decidi colocar esse sapatinho. Porque esse sapatinho é o amor da minha vida. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei pra ele. Assim, que eu soube que ele era menino. E aí, eu fiquei apaixonada por esse sapatinho. E vai ter que ser esse sapatinho. Essa saída, gente, foi a Vi que deu. A Vi, eu vou deixar um vídeo linkado aqui. Que ela aparece. Ai, ai. A gente tem que fazer outra, hein, menina? Gente, eu achei muito fofo. E obrigada, Vi, de novo, pela saída de maternidade que você deu pra ele. Eu achei realmente uma fofura. E ele com certeza vai usar, hein? Vai sair tudo gatão na maternidade. E é essa, gente. E agora, pra finalizar, na parte de dentro da bolsa, a última coisa, eu coloquei essa manta fofinha. Eu coloquei nesse saquinho que veio a capa do colchão. Porque eu achei que tinha que ficar bem embaladinho, sabe? Então, ficou bem assim. Ela é grande, ela não é tão pequena, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui do lado de fora. Bom, primeiramente... Eu... Ai, deixa eu deixar aqui. Agora tá mais leve. Primeiramente, gente, eu coloquei algodão aqui dentro dessa necessaire. Mas eu tô achando que não ficou muito bom. Não foi muito boa a ideia. Eu vou arrumar outro lugar pra pôr. Mas como ela tava novinha, eu falei... Ah, não deve tá suja, né, gente? Tava aqui mesmo. Ai, ai. Decidi comprar essa chupeta, gente. Sim, eu vou dar chupeta pra ele, sim. Porque eu acho bonitinho. Qualquer coisa, assim como na vida, tudo a gente aprende. E um dia ele vai deixar a chupeta, assim como eu deixei. E eu escolhi essa aqui. Ela é totalmente de silicone. Ela não tem nenhuma parte de plástico. Porque também, como eles são bem, como fala, sensíveis, né? Uma amiga minha falou que a cunhada dela deu a chupeta pro neném. E fez um monte de marcas, assim, nele, sabe? Porque a chupeta era de plástico, duro. Falei, hum, essa aqui vai ser perfeita pro Noah. Ah, gente, eu comprei esse porta-bico. Olha que coisa mais fofa. Acho que não vai dar pra ver o relevo, gente, ó. Mas é de ursinho, tá vendo? E eu vou esterilizar de novo, tá, gente? Por isso que eu tô colocando a mão. Não vou colocar assim nele, claro. E outra coisa foi o pente, a escova dele. Tá vendo? É da Cuca. Eu não sei se ele vai nascer com cabelo. Porque a última ultrassom que eu fiz, eu tava de sete meses. Eu não fiz mais, de lá pra cá. Então, não sabemos. Opa. Então, não sabemos. Mas eu acredito que vai ter alguma coisa, né? Se não tiver também, a gente finge que tem e passa a escover. Eu escolhi esse sabonete. Cabeça aos pés da Johnson & Johnson pra ele. É, recém-nascido. Sabonete líquido, corpo e cabeça. Gente, ele é muito cheiroso. Eu gosto bastante. Ah, e uma coisa pra dizer. Eu não sei se meu olho que tava ardendo, ou se ia acontecer alguma coisa. Porque aqui tá dizendo que... Que chega de lágrimas, né? Vou até mostrar pra vocês, ó. Chega. Acho que não vai se enfocar, mas é isso mesmo. Chega de lágrimas. Porém, eu passei esse aqui, gente. E olha que eu fechei o olho. E ardeu o meu olho que só vendo. Então, ou o shampoozinho não tá totalmente certo. Ou o meu olho tem algum corte, alguma coisa assim. Que ardeu demais. Mas, de toda maneira, ele é muito cheiroso. Eu vou usar ele, sim. Aí, gente. Coloquei essa pomada. Bepantrix. Eu ouvi muito falarem dela. Que ela é muito boa. Ela é quase uma Bepantol da vida. Só que eu não achei o Bepantol Baby no dia que eu fui. Não me lembro de ter visto. E como eu tava com pressa, eu falei. Não, vai ser essa mesmo. Então, eu peguei essa mesmo, tá? Aí, aqui. Nessa saboneteirinha. Aí, nesse potinho. Eu resolvi colocar os cutonetes. Aqui tem o brendedor de chupeta dele, gente. Que gracinha, olha. Que amorzinho. É tão pequenininho, ó. De perto fica tão grande. É de ursinho. E resolvi também colocar o restante do pacotinho. Da fralda, ó. Gente, como eu falei. Vem 18 fraldas. É R&N. E vai até 4 quilos. Tá vendo? Gente, essa fralda é muito pequenininha. Deixa eu mostrar pra vocês uma. Ó, gente. Olha o tamanho disso. Ó. Não, sério. Brinca. Olha o tamanho disso. Não é nem da palma da minha mão, ó. Vocês têm noção? E a minha mão é extremamente... Não é gigante. Acho que deve ter o quê? Os 20 centímetros da minha mão. Essa fralda. Ela é muito tanuquizinha. Ela é muito pequenininha. Gente, agora o item que não podia faltar. Ah, olha a noninha. Ah, foi o papai que comprou pra ele. Isso aqui. Vocês estão cientes daquelas fraldinhas? Que antigamente os nenéns ficavam caminhando. Por aí, levando e trazendo, amarrada na chupeta. Pois é. A naninha dele, hoje em dia, gente, tem esses trequinhos. Aí, ó. Vem com um lugarzinho de empendurar a chupeta. Tá vendo? Só encaixa a chupetinha aqui e pronto. Ah, e é uma gracinha esse barulho aqui, ó. Gente, achei super fofo. É de vaquinha. Olha que graça. Tá vendo? A parte que mais me agrada é o chocalho. Mas é isso, gente. Com certeza eu vou levar pra ele isso aqui. Eu não garanto que ele vai brincar, claro. Mas que eu vou pôr perto dele, eu vou sim. E também, gente, eu vou levar esse lenço umedecido da Hugs. Vem com 48 toalhas umedecidas. Eu sei que é um pouco bastante, né? Eu sei que é bastantinho até, mas eu garanto que ele nem vai usar tudo isso. E sim, gente. Se precisar, eu vou usar. Eu tô levando algodão, porque eu sei que eles... Eles pedem, né? Eles indicam que usem algodão. Algodão com água morna. Porém, eu acredito que já tenha tecnologia suficiente pra gente poder usar esse tipo de coisa, gente. Então, vou levar também. E é isso, gente. A Malena do Noa ficou assim. Ela é pequenininha, porém ela ficou bem organizadinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, gente, se eu estiver esquecendo de alguma coisa... Vocês sabem que eu sou mãe de primeira viagem, né? Vocês comentam aqui embaixo pra mim, pra me alertar, pra me ajudar. E se eu estiver levando alguma coisa desnecessária, também me avisem. Porque também não sei, gente. Então, gente, tá faltando... Eu sei que tá faltando algo 70, tá? Eu vou comprar. Eu não esqueci. Eu gostei muito quando vocês comentaram aqui embaixo sobre... Quando eu lavei as roupinhas do Noa, sabe? Falaram no amaciante, falaram que não tinha necessidade. Eu gostei muito. Bom saber que não tem necessidade, porque eu realmente achava que necessitava. Achei que era preciso. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelas dicas, tá? No outro vídeo. E comenta aqui embaixo, tá? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, não se esqueça. E é isso. A malinha dele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Que ajudem bastante mamães aí, que... Assim como me ajudou a ficar pesquisando vídeos desse tipo. Espero muito que ajudem vocês, que também estão precisando. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho aqui do lado. E também, se você gostou do vídeo... Avalie o vídeo, clicando em gostei. E comenta aqui embaixo pra mim aquilo lá que eu já falei com vocês, tá? E é isso. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E aloha! E aí E aí E aí E aí E aí